Olá, pessoal! Aqui é o professor Grins, e nesse vídeo nós iremos resolver um exercício de lógica. Nós temos aqui um quadrado e suas partes são constituídas pelo número 100, depois 90, depois 81, 73 e assim por diante. O que nós temos que fazer é descobrir o padrão lógico e após determinar o valor de x. Lembrando que pode ser mais de um padrão, obrigatoriamente, e não precisa ser aquele que eu vou fazer. Então, se eu tentar achar um padrão aqui, observando o que acontece, eu estou vendo que de 100 passou para 90. Então, aqui houve uma redução, eu vou colocar 10, foi subtraído 10. Só que aqui, se eu olhar bem, de 90 para 81, houve também uma redução, mas não de 10, e sim de 9. Olha só, 1 a menos desse aqui. Então, subtraiu 10, subtraiu 9, seguindo o mesmo padrão daqui para cá, se eu fizer a subtração, vai ter uma redução de 8. 81 menos 73 vai dar 8, então eu vou colocar menos 8. De 73 para 66, se eu subtrair um do outro, vai dar uma redução de 7. E após, então, indo para o seguinte, o outro patamar, daqui para cá, agora daqui para cá, a redução vai ser de 6, já deu para ver o que está acontecendo, eu estou reduzindo sempre uma unidade a menos. E daqui para cá, a redução será de 5. Esse é fácil de ver, porque 60 menos 5 dá 55. Então, se eu seguir o mesmo padrão, eu teria que subtrair daqui, seguindo esse padrão 4. E aí, o x vai ser o quê? 55 menos 4, 51. x igual a 51. Aí está, então. Bom, pessoal, o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, é similar a esse que foi feito, e nós partimos do 100, depois do 90. Só que eu vou pedir para vocês começarem, ao invés de começar no 100, começar no x, depois no 100, depois no 90, e vamos ver se vocês vão encontrar o mesmo valor. Deixe na descrição do vídeo o que vocês encontraram, que eu confirmarei se está correto ou não. Conheça também os cursos de matemática e física, que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso desses cursos eu deixarei na descrição deste vídeo. E com isso, agradeço a presença de todos, espero que o vídeo tenha sido útil, e espero encontrar vocês em um próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.